E aí galera, tranquilo? Estamos aqui mais uma vez gravando vidinho pra vocês Nada em particular em questão a paisagem Apenas resolvi gravar esse vídeo aqui Pra conversar um pouquinho com vocês sobre O processo que eu fiz em relação ao visto, né? O GeneiB Pra conseguir o visto pra ficar aqui Na verdade, a primeira coisa que eu aprendi lá Quando eu cheguei no local É que não é visto, de fato, a palavra É GeneiB Visto é uma outra situação lá no departamento E aí aqui é normal Às vezes a pessoa... Você fala visto pro... Você fala GeneiB pra alguns irlandeses E aí eles não sabem o que são, o que é, né? Então eu no começo fiquei bem condicionado A falar visto ao invés de GeneiB, né? Mas, de fato, o que eu... O processo que eu fiz na sexta-feira agora Dois dias atrás Foi... O processo de... Do GeneiB E quando eu cheguei aqui na Irlanda Eu... Bem... Eu não sabia como era esse processo, né? Então eu fiquei bem com medo em relação à questão do dinheiro, né? Porque eu vim com pouco dinheiro Não vim com uma... Com uma barriguinha grande, né? Em relação ao dinheiro A minha tá aqui A minha barriga tá aqui Tá aqui grande ainda Mas... O dinheiro... O dinheiro ainda... Eu trouxe... Não trouxe muito... Além dos 3 mil, né? E... Muita gente começou a falar pra mim Não... Porque... Você tinha que ter trazido... Eu juro pra você Tinha gente que fala assim Não, você... Você tinha que ter trazido, cara Eu falei Mas eu não trouxe A pessoa dava de um bra Um abraço Que Deus... Que a força esteja com você, sabe? Era assim, tipo A galera dava de ombro, sabe? Porque... Porque eu perguntava pra quem? Eu perguntava pra moleque A galera que tá aqui também Há 4 meses 2 meses, né? Então... Não existe uma certeza, velho Entendeu? Esse é o problema Não tem ninguém Sabe de nada aqui Porra nenhuma Nem os irlandeses Ninguém Nem... Só as árvores Devem sair mais que a galera E aí Qual... Qual foi o... O desenrolar da coisa, né? Eu... Procurei segurar O máximo possível Meus 3 mil, né? Pra não passar Quando eu fiz uma conta No banco aqui Que a minha escola Ela tem uma... Um convênio Com um banco Perto ali da... Na região E eles Aceitam a carta Da escola Uma coisa que eu percebi também É que a galera Às vezes Não consegue Abrir uma conta No banco aqui Com facilidade Por não ter convênio Com uma escola, né? Aí alguns bancos Não aceitam A carta da escola A carta comprovando Que você é estudante, né? Mas esse que eu fui Tinha convênio e tal E... Deu certo Eu cheguei aqui Acho que foi dia... É, foi dia 28 de maio Minha conta toda Ficou pronta Acho que por volta da... Dia... 13 13 de junho Isso Daquele tempo até lá Eu tinha que ter segurado Os meus 3 mil Pra ele não ficar abaixo Cheguei no dia 13 Pronto Coloquei todo o meu dinheiro lá No... Na... Na conta E aí eles emitem Uma declaração do banco Carimbada Inclusive um papel Mostrando ali O valor que você tinha Naquele dia, né? Carimbada no banco Ó Tal dia Esse cara tinha esse valor Aí eu só levei Essa cartita Do banco Levei o... O papel comprovando O seguro do governo Seguro... O convênio médico Do governo Levei a carta da escola Comprovando que eu sou estudante Passaporte Só O cara não ficou Deixa eu ver sua conta aí Deixa eu ver O seu valor Se você tem isso Ah, não fui com a tua cara Você é muito gordo Mano, esses papinhos, véi Tem Arrodo Por aqui, cara E não é só Brasileiro não, gente É tudo Todo mundo aqui Tem um temor Inacreditável Do inesperado Ó Legal, hein? Mas assim No final Tem que ir com as suas pernas Pega as suas pernas Todas elas E vai, mano Vai pra cima, véi Foda-se Ficar com medo e tal Isso que eu aprendi aqui Se você ficar Na Dependência Na opinião dos outros Não vai dar Não vai dar, véi Bem Resumindo, então Resumindo Terminando aqui Eu fui lá O cara Viu meus papéis Ok Até eu ser chamado Demorou uma meia hora Tem uma senha lá Aí depois dessa meia hora Você tem que esperar o cara Falar teu nome Num alto-falante lá Aí falou Aquele inglês Bem esquisito Mas dá pra entender Aí você vai lá Isso passou uma hora Até me chamarem Você vai lá Você tira Impressão digital De todos os dedos Aí depois você volta E mais uma Meia, quarenta minutos Te chamam de novo Pra você pegar o seu passaporte Porque você deixou o passaporte com eles Na primeira etapa E é isso, gente Acabou Então todo esse demônio aí Que o pessoal Cria Gosta de colocar aí Ao redor do processo É desnecessário Ah, sim Só de curiosidade Eu tô Só Eu tô andando aqui Em direção Ao mercado aqui perto Que eu preciso fazer Algumas compras Pra semana Então Galera É isso Só um Uma conversazinha Uma conversação aí Rápida Sobre como foi o Genevieve E aí Mais pra frente A gente vê Como é que a banda toca Com outras coisas Que eu vou te gravando aí Tá bom? Galera Aquele abraço Fiquem Tô e dão Tchau Tchau Tchau